Fala aí galera, se liga só, tamo aqui com mais um vídeo daqueles em que eu trago a previsão dos gringos pra que a gente possa tirar uma onda com os gringos também né véi, não basta vocês zoarem somente a mim é claro que eu vou me juntar a vocês pra gente tirar uma onda com os gringos errando previsão da forma com que foi em todo o processo até o Mr. Olimpia no ano passado que eu trouxe diversos vídeos aí dos gringos errando pra caralho previsão pro Mr. Olimpia e agora em especial pro Arnold Classic diretamente do podcast do Dennis James que é esse maluco aqui de vermelho, nós temos aqui embaixo a Feroz, Chris Cormier do meu lado esquerdo na parte inferior nós temos o Milo Sassev e na parte de cima Big Bad Dennis Wolf tá rapaziada, mas aqui eu quero me apegar a duas falas primeiro a fala do Chris Cormier que é o seu top 5 um tanto quanto ousado eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado véi, o Chris Cormier colocou o Brian Wansley como campeão da Classic disse que as mudanças de peso faria bem pro Brian Wansley fez ali um cinema, um cinema não, um xadrez 4D pra colocar o Brian como campeão e a perspectiva do Milos também é muito interessante que eu acho até uma perspectiva possível, tá? e eu achei uma perspectiva bem pés no chão e ele tem um comentário muito importante sobre o Andrew Jackett porque eu achei muito massa e detalhe, se vocês não sabem o Andrew Jackett ele já comunicou que não vai mais participar do Arnold Classic Ohio ele disse que estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, não estava conseguindo focar e não ia conseguir entregar o seu 100% e o Milos falou inclusive que ele estava bem doente na preparação pro Olímpia do ano passado e isso é a informação que vale muita gente mencionar aqui nesse vídeo, beleza? agora vamos ver aqui o top 5 ousado do seu Chris Cormier mas antes deixar um recadinho pra você, deixar aquele like, se inscrever aqui no meu canal e principalmente assistir o vídeo inteiro eu tenho falado pra vocês aí em todos os vídeos é muito importante pro YouTube hoje que você assiste o vídeo inteiro, cara quando você assiste o vídeo inteiro, a plataforma entende que você curte o conteúdo então entrega mais pra vocês e principalmente isso me ajuda demais porque a plataforma entrega muito mais o conteúdo pra outras pessoas ajudando muito mais gente a conhecer o fisiculturismo e a se juntar ao nosso clã que fala diariamente sobre o esporte aqui fechou, galera? e outra coisa Growth Suplementos, cupom IK produtos da melhor qualidade, com preço mais baixo do Brasil sem lucro de revendedor e lojista vocês ganham mais desconto usando o meu cupom IK então gaste todo o seu dinheiro lá na Growth e se você já usa meu cupom, cara, muito obrigado beijo no coração de vocês e também indica pra ajudar o igão, fechou? quer se vestir bem? roupas na Meet também com cupom IK essa camisa aqui eu sou fã pretão ao black com esse detalhe aqui cara, eu acho muito foda por isso que eu tô usando já há 4 dias e ó, tá cheirosa pra caramba, fechou? links na descrição, cupom também vamos lá, cormier vai, surpreende nós com o teu top 5, malandro Cici, o que você diz? eu tenho, uh, Cardi, Samson, Rubiel Samson, Rubiel por que isso do Rubiel? porque cara, o Rubiel é um incógnito ele é gigantesco, mas ele é desproporcional então assim, é difícil de acreditar que ele vai estar ali mas continua aí vai lá, vai lá 4 e 5 cara, o horse horse? quem? horse? horse? não, não, não oh, aquele cara brasileiro sim, não o cara? não, eu quero eu quero hold on, hold on ele é o nome realmente de horse? ou é só um nome de nome? é Marcelo de Angelis mas ele é oh, meu Deus do céu o Dennis James tu acha que alguém realmente tem um nome de horse? claro que não é claro que é o nome de nome, né? horse MD por que seja ok, então Marcelo Marcelo é, Marcelo ok, e 5º? Chris? ou você vai mudar isso? não, não Jack Andrew 5º? Andrew? então vocês viram aí, né galera ele colocou Rade em primeiro Censo em segundo Rubiel em terceiro Horse em quarto e Andrew Jack em quinto cara, ele colocou o horse vencendo o Andrew Jack que é top 5 do Olympia se eu não me engano, né? e deixou o Brandão fora do top 5 cara, eu até gostei aí dele colocar o horse lá em cima cara, mas véi deixar o Brandão fora desse top 5 cara, especialmente com o Rubiel no top 3 me causou uma estranheza muito grande cara, eu não consigo concordar com isso aqui então esse é mais um daqueles episódios em que a gente pode tirar uma onda aqui nos comentários ó comenta aqui o que vocês acham que ele usou pra sair pra sair com um palpite desse gostei demais aí do que ele trouxe a respeito do horse mas cara, não concordo nem um pouco aí com esse top 5 que ele trouxe quando a gente olha de maneira geral especialmente com o Rubiel em terceiro inclusive o Rubiel vencendo o Andrew Jack pra mim isso não faz sentido nenhum ainda mais quando a gente trata do Arnold Classic que é um show que tem suas peculiaridades no julgamento e que gostam daquele físico bonito daquela linha, cintura amarrada e tudo mais agora, tem um detalhe bem legal aqui na previsão do do Milo Sassev cara, que eu quero trazer pra vocês, tá? inicialmente aqui ele fala a respeito do do Rade que assim por mais que ele tenha ido bem no Olimpia é muito difícil derrotá-lo mas ele acredita sim que o Senson pode bater o Rade e ser o campeão do Arnold Classic se tornando bicampeão e que principalmente ele diz o seguinte não, isso é mais pro final quando ele vai botar o Andrew Jack no terceiro então eu vou deixar passar pra vocês verem depois eu comento vai Milo 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 I'm a big fan of Andrew Jack if he's entering the show I'm sure that he's considering okay he has to bring his best he was good in his pro debut not so good at Arnold UK then he came back to Olympia mas ele foi sick então ele foi para Houston e ele foi muito bom mas na Olimpia ele não trouxe então nós esperamos que ele vai ter muito tempo mas não, ele está fazendo o show então isso me diz que ele é motivado ele sabe, como disse ele ainda precisa de mais mass na leg department mas tudo else está lá Jesus Christ então é difícil para mim para ver o top 3 porque ele é também ganhando para o olimpia title se ele põe 10 ou 15 lbs e distribuiu ele em um lower body como você pode denyar ele então eu acho que ele vai ter eu vi o James Hollister o quarto eu vi o James Hollister eu vi o James em um show eu vi o James em um show eu vi o meu outro cara ok, então ok, então quem você tem? o quarto vai ser o quarto então você tem o quarto e o quarto sim então Marcelo sim ok eu tenho zero bias e o quinto vai ser o James então eu tenho meus três caras no top 5 então basicamente é isso galera agora o Danny James vai repetir aqui ele colocou o Samson como campeão Rad em segundo Andrew em terceiro James Hollinshead em quarto e colocou aí o Horse em quinto colocando seus três atletas Samson James e Horse no top 5 deixando novamente o Brandão de fora e assim cara eu achei algumas partes do comentário do 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 Milos aqui bem lúcidos quando ele traz o Andrew quando ele traz o Hollinshead para dentro do top 5 para mim não é nada gritante eu acho sim possível o Hollinshead conseguir uma vaguinha ali naquele top 5 só que ele diz uma parte muito interessante sobre o Hollinshead que é o fato do Hollinshead não ser um cara tão largo então quando ele vai competir com caras que tem muita largura ele acaba meio que ficando perdido ali no meio daqueles caras e apesar dele ter muito músculo dele ter aquele efeito granulado e tudo mais quando ele arma próximo a caras com muita largura ali ele fica um tanto quanto perdido e é isso que o Milos tem trabalhado aí junto aos Hollinshead e aí ele traz o Horse na quinta posição e novamente deixa o Brandão de fora entendo e acho tendencioso isso até porque o Rafael Brandão vem de um top 10 do Olímpio o Rafael Brandão não é qualquer um e vejam vocês quando o Brandão foi top 10 do Olímpio o James Hollinshead que é atleta do Milos nem sequer pegou posição ou seja ficou fora dos 15 primeiros então o Milos ele tem o Hollinshead que nunca nem pegou posição no Olímpio a frente do Brandão e ele tem o Horse que acabou de estrear e tudo mais que nem se classificou para o Olímpio ainda na frente do Brandão eu acho isso um tanto quanto tendencioso eu acho que ele puxou um pouco para os atletas dele ali eu imaginava que o Milos ia colocar o Rafael aqui nesse top 5 mas ele não colocou e ele fez algumas observações interessantes também a respeito do Andrew Jackett ele disse que o Andrew Jackett estava meio aduentado na preparação para o Mr. Olimpio ele acreditava que o Andrew precisava tirar um tempo maior de descanso para fazer um off-season e adicionar ali pelo menos 15 libras na parte inferior do seu corpo e aí equilibrar o físico por inteiro mas o fato do Andrew decidir vir para esse Arnold Classic estando motivado faz com que ele colocasse o Andrew na terceira posição e aí isso não vai mais acontecer porque o Andrew já informou que ele não vai mais competir então eles devem atualizar isso daí nas próximas semanas e ele coloca o Samson como campeão para cima do RAD aqui tem algumas coisas para a gente discutir primeira coisa ele vai trazer o Samson mais seco porque se ele não trouxer o Samson mais seco eu duvido muito que o Samson bata o RAD apesar da linha do Samson ser mais aceitável combinar mais com o Arnold Classic mas cara se o Samson vencer o RAD com a condição que ele costuma levar para o Olimpia vai ficar muito feio porque os árbitros do Olimpia são os mesmos árbitros do Arnold então os próprios árbitros vão estar sinalizando o que? no Olimpia o RAD teve muita vantagem para cima do Samson devido a condição porque proporção e tamanho a gente viu que não foi um problema e aí vem para o Arnold com a mesma banca de arbitragem e dessa vez o Samson toma a frente mesmo estando com a condição abaixo do RAD porra quer que os árbitros tenham a cabeça entendeu? então assim eu acho difícil o RAD ser superado pelo Samson acho difícil o Brandão ficar fora do top 5 e achei super tendencioso por parte do Milos colocar seus 3 atletas no top 5 e esquecer de um cara que foi top 10 do Olimpia em 2022 vencendo o seu próprio atleta James Rollins e vencendo outros grandes nomes que já brigavam há muitos anos para tentar chegar no top 10 do Olimpia então o Brandão ele não é uma promessa o Brandão não é qualquer um o Brandão é uma realidade que vem de um longo trabalho de off-season que nitidamente adicionou muita massa muscular mas que os caras fazem questão de colocar ele meio que no escanteio ali para não dar tanto holofoto para o Brandão e eu digo a vocês o Brandão precisa movimentar suas mídias cada vez mais e todas as vezes que a gente tiver o mínimo de atualização do Brandão eu vou vir para cá para o YouTube falar e eu vou postar na minha rede social na minha página lá no Instagram porque o Brandão novamente eu digo e repito não é qualquer um e o senhor Milos Sassé vai queimar a língua o senhor Chris Cormier vai queimar a língua e quem não vai queimar a língua aqui é o Denis James que colocou o Brandão em quinto e é o Denis Wolf que colocou ali o Brandão em terceiro ou quarto fechou galera então é mais ou menos isso aí deixem aqui nos comentários o que vocês acham que especialmente esse senhor aqui o Chris Cormier usou para deixar o Brandão fora do top 5 assim como o senhor Milos e novamente cara com a saída de Andrew Jacked qual que é a tua opinião agora para mim eu continuo igual cara Rade Samson Brandão e aqui eu acredito que Horst e James Rollins estou começando a mudar e estou começando a dar uma escanteada no Rubiel tá lembrando que algum tempo atrás eu fiz aqui um desafio no canal para quem acertasse o top 6 iria ganhar um Pix para comer aquela pizza depois comemorando a participação dos brasileiros no Arnold Ohio como o Andrew Jacked saiu não vai ser válido então vai ser válido a partir desse vídeo aqui você vai comentar o seu top 6 na ordem quem acertar primeiro vai ganhar o Pix lembrando que é válido até o dia que começa o show horas antes do show vou dar uma olhada e aqui o YouTube me mostra quando o cara comentou há quanto tempo faz tudo mais então se a hora não bater não vai valer comentários daqui até o dia do show serão válidos e o cara que acertar primeiro vai ganhar aquele Pix para comemorar a participação dos BR no Arnold Classic comendo aquela pizza patrocinada pelo Igão fechou galera então é mais ou menos isso deixem seus comentários valeu demais tamo junto e até o próximo vídeo aquele abrax deem aquela zoada nos gringos aqui que eles merecem também valeu e aí